Você sabe, né, Constantino, que você citou a Previdência, mas no final do ano passado, que não está tão distante assim, os jornais traziam já manifestações daquele que seria confirmado como ministro do Trabalho a respeito de pontos da reforma trabalhista que seriam revogados. E aí, se não me engano, o Estadão trouxe lá naquela coluna, lá na página 2, alguns detalhes de algumas manifestações de pessoas próximas, dizendo que havia preocupação se o governo conseguiria passar todas as mudanças de uma vez só ou se faria em doses homeopáticas. De um modo ou de outro, revogar pontos da reforma trabalhista tende a este ponto que o Serrão trazia aqui da questão sindical e é um tiro no pé sobre o aspecto que o Conrado tratava no sentido de que quem paga a conta são os empresários, aqueles que ficaram muito bem satisfeitos com o que poderia ser muito melhor, inclusive, na reforma trabalhista, mas se alcançou algo positivo. Ou seja, revogar isso também vai na linha do que vocês colocavam aqui com as estatais, com Previdência, etc. A reforma trabalhista está no eixo disso. Foi uma conquista importante que nos colocou de volta no século XXI, né? Exatamente. E aí você vai, de novo, trazer a comparação dos nomes. Era o Rogério Marinho, o ministro que estava desburocratizando, mexendo naquelas normas todas para poder justamente facilitar a vida de quem cria riqueza e empregos. Agora vem a turma que a mentalidade deles é economia é um bolo fixo que precisa ser melhor dividido. Se João é rico e Pedro é pobre, claro que um explorou o outro. Essa é a mentalidade deles, a premissa deles. Então não tem como dar certo, vai voltar a jorrar dinheiro nos cofres dos sindicatos, que não servem para nada no Brasil, a não ser para beneficiar os sindicalistas e fazer campanha para a esquerda. Os trabalhadores vão ficar a ver navios. Eles acham que conquistas trabalhistas, dificultar a demissão, por exemplo, criar 13º, 14º, vale alimentação, vale refeição, é benefício para eles. Não! Aqui nos Estados Unidos não tem nada disso e o trabalhador ganha na média cinco vezes mais do que o trabalhador brasileiro e tem mais emprego, mais oportunidade. Por que será, né? Então é uma mentalidade atrasada. E ó, quando o desgraça não vem do Congresso, em conluio com o Executivo agora, vem do STF, que hoje está circulando aí também, né? Que vão ter que julgar a questão de demissão por justa causa e pode ser mais uma bomba no colo de quem produz emprego e riqueza no país. Você vai dificultando, impossibilitando quase a demissão que, por sua vez, dificulta ou inviabiliza a contratação.